7 horas e 33 minutos e agora vamos lá para a redação ao vivo Samara Fagundes traz todas as manhãs os destaques do portal a 8se.com redação concentrada já quais são seus destaques nesta terça-feira Samara bom dia Bom dia Tamiris bom dia para você que assiste ao Sergipe no ar pois é redação concentrada toda trabalhando trocando informações tem a operação hoje de manhã e a gente está aqui já tem lá no portal também sobre a operação que ao longo do programa com certeza vocês vão destacar essa informação quem tinha aqui no Sergipe no ar e no portal a 8 é claro vamos falar de concurso da polícia militar dá uma novela esse concurso viu mas agora já tem data para a realização do teste de aptidão física o TAF vai ser realizado aí no dia nos dias 20 e 22 de agosto na Universidade Federal de Sergipe a segunda etapa do concurso todas as informações todas essas informações sobre o concurso sobre os próximos passos tem lá no 8se é só acessar vamos de mais informações ontem né teve uma confusão na cidade de Brejo Grande que começou ainda no domingo quando um jovem de 23 anos acabou morrendo durante uma confusão numa cavalgada a polícia militar já informou que os policiais envolvidos nessa confusão foram afastados essa foi uma nota oficial aí do comando da polícia militar e continua sendo apurado todo o assunto todo o caso e a população que ficou revoltada e o portal 8 trouxe todas as informações mas três notícias sobre o caso a gente sempre acompanhando que deu grande foi de grande repercussão os internautas por exemplo eles entraram em contato através do facebook do portal 8 interagiram conosco sobre a situação no município nos encaminharam vídeos fotos sobre a indignação do que aconteceu de fato lá no município de Brejo Grande interior aqui do estado Sergipe vamos de mais informações olha o GTA receberá uma aeronave de pequeno porte para o patrulha desculpa para o patrulhamento da Grande Aracaju isso mesmo isso deve acontecer aí a segurança tem uma terceira será uma terceira aeronave já tem duas e é um porte pequeno mas está aí vai dar um apoio importante às atividades cotidianas essas e outras informações claro lá no 8se.com acessa e fica ligadinho em todas as notícias também eles é com você no estúdio obrigada Samara Fagundes ao vivo da redação fazendo aquele convite caloroso todos os dias para vocês acessarem o 8se.com de qualquer lugar e em qualquer tempo